Agora é o seguinte, eu vou fazer uma homenagem aqui, eu vou fazer uma homenagem aqui a minha cidade, eu sou nascido e criado em São Torquato e eu tenho o maior orgulho de falar isso. Esse ano nós não tivemos a festa da Penha devido a pandemia e existe uma pessoa que está em casa e ela é devota de Nossa Senhora e ela é fã, fã, fãzona do Erlon e ela acredita no samba, tanto que ela falou, Erlon, eu vou te pedir para botar esse samba no repertório e para você cantar para todo o povo, para toda a galera do samba de Vila Velha, com o maior respeito que eu tenho à Vitória, à Serra, ao Estado do Espírito Santo, mas eu vou cantar aqui para a padroeira de Vila Velha, alô Fernanda, Fernanda tem tatuada na pele o Convento da Penha e esse samba vai para você, Fernanda, e para todos os fiéis que estão em casa e ano que vem com certeza vão estar de volta na Romaria fazendo a procissão nessa festa, entendeu, por Nossa Senhora, valeu? Deixa eu tomar um negocinho aqui, Fernanda, estou fechado com você, peraí, fere só o Mi Maior, quer ver? Como é que a rapaziada aqui é sem ensaiar? Só fere o Mi Maior Agradeço as graças subindo o Convento da Penha Penha De joelho suplico a Nossa Senhora da Penha Penha Para iluminar nossa terra Para iluminar nossa terra Da maldade dos homens que só querem guerra O mundo anda muito violento A nossa fé pode acabar com esse tormento O mundo anda muito violento Proteja nosso lar e as criancinhas do nosso país Quem sobe lá pra rezar desce aliviado e muito mais feliz Proteja nosso lar e as criancinhas do nosso país Quem sobe lá pra orar desce mais feliz Muito mais feliz Agradeço as graças subindo o Convento da Penha Penha De joelho suplico a Nossa Senhora da Penha Penha Pra iluminar nossa terra Pra iluminar nossa terra Da maldade dos homens que só querem guerra Meu surdo, vende Agradeço as graças Penha De joelho suplico a Nossa Senhora da Penha Penha Pra iluminar nossa terra Pra iluminar nossa terra Da maldade dos homens que só querem guerra Se você não conhece A nossa capela Tão linda e tão bela Fica na prainha lá de Vila Velha No dia da Romaria Acenda sua vela e peça pra ela Amor e paz e paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A fé remove montanhas e acaba comprando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A fé remove montanhas e acaba comprando Agradeço as graças Agradeço as graças subindo o pão peco da Penha Penha De joelho suplico a Nossa Senhora da Penha Penha Pra iluminar nossa terra Pra iluminar nossa terra Dá maldade dos homens que só querem guerra Onde o banjo Penha De joelho suplico a Nossa Senhora da Penha Penha Pra iluminar nossa terra Pra iluminar nossa terra Da maldade dos homens que só querem guerra O mundo anda muito violento A nossa fé pode acabar com esse tormento Proteja nosso lar e as criancinhas do nosso país Quem sobe lá pra orar desce aliviado e muito mais feliz Proteja nosso lar e as criancinhas do nosso país Quem sobe lá pra rezar desce mais feliz Muito mais eles Agradeço as graças subindo o convento da Peia De joelhos suplico a Nossa Senhora da Peia Pra iluminar a Vila Velha A maldade dos homens que só querem guerra Agradeço as graças subindo o convento da Peia De joelhos suplico a Nossa Senhora da Peia Pra iluminar a nossa terra Pra iluminar a nossa terra Da maldade dos homens que só querem guerra Se você não conhece a nossa capela Tão linda e tão bela Perto da prainha lá de Vila Velha No dia da Romaria Acenda a sua vela e peça pra ela Amor e paz e paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A fé remove montanhas e acaba comprando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Fazer o seguinte Quem tiver Palma da mão, palma da mão Vai presidente, vem, vem Agradeço as graças subindo o convento da Peia Penha De joelhos suplico a Nossa Senhora da Peia Penha Pra iluminar a Vila Velha Pra iluminar a Vila Velha Da maldade dos homens que só querem guerra Meu surdo, verde Agradeço Penha De joelhos suplico a Nossa Senhora da Peia Penha Pra iluminar a Vila Velha Pra iluminar a Vila Velha Da maldade dos homens que só querem guerra